Agora, eu estou preocupado com o Caio. Eu nunca vi ele tão abatido assim, meu Deus. Mas também não sei se ele está sabendo alguma coisa. Bom, eu quero só perguntar uma coisa. Vocês acham mesmo que Simone foi raptada? Bom, certeza ninguém tem, não é, Laura? Senão, a gente não estaria aqui discutindo isso. Vocês acham mesmo que o senhor Francisco, o pai da Simone, virá? Eu acho que sim, né? Pelo menos eu frisei bem a importância do assunto. Deus do céu, mas que coisa doida. Onde será que ela está? Isso é um absurdo, né? Que é um absurdo, é. Não dá para entender. Bom dia, senhor Francisco. Chegou. Chegou, pronto. Tudo bem, senhor Francisco? Tudo bem, irmão? Boa noite, gente. Boa noite. O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Não, senhor Francisco, fica calmo, que não é nada grave. Jorge, explica, por favor. Bom, o senhor Francisco, você já conhece o doutor Orestes, não é? Sim. Também o colega dele aqui do Rio, o detetive, eles estão encarregados de descobrir o paradeiro da sua filha. O paradeiro da minha filha? Como assim? Ela está desaparecida, mas não disseram que ela tinha ido para casa dos amigos? Senhor Francisco, nós temos o suspeito de que sua filha foi raptada. Raptada? Mas por quem? Por quê? É, é isso que eu quero saber, seu Chico. Talvez o senhor possa nos dar uma pista. Pista? Mas eu não sei de nada, não. Não sei de nada. Seu Chico, fique calmo. O doutor Orestes já tem uma suspeita. Quem sabe isso pode nos ajudar. É pela vida da sua filha, seu Chico. Por favor, tente ajudar. Está bem, está bem. Tudo o que vocês quiserem. O senhor tem visto Fernanda Arruda Campos? Fernanda? Não, não. Há muito tempo que ela não aparece lá em casa. Aliás, ela não aparece. Desde que a Simone desapareceu também. O que a Fernanda tem a ver com isso? É que ela é a única suspeita, seu Francisco. Suspeita? Mas isso é impossível, gente. Senhor Francisco, em algum momento o senhor percebeu que a Fernanda queria separar Cristiano de sua filha? Não, não. Nunca. Espera aí, seu Francisco, a gente precisa que o senhor diga a verdade, né? Não, eu já disse. É isso. É pela vida de sua filha, seu Chico. Por favor, tente ajudar. A tal declaração para os jornais, de quem foi a ideia? Foi minha. Só minha. Senhor Francisco, o senhor está se contradizendo. Parece até que o senhor não quer encontrar a sua filha. Assim, o senhor está dando uma impressão de que está ajudando alguém a esconder a sua filha para que ela não compareça no julgamento do Cristiano para poder ajudá-la. É, seu Francisco, só uma perguntinha. O senhor quer que o Cristiano seja condenado? Eu quero, eu quero sim, mas eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Bom, então vamos lá, seu Francisco. Nós todos aqui estamos querendo a sua ajuda. Eu quero saber se foi ideia da Fernanda daquela carta que o senhor mandou publicar nos jornais. Por favor, seu Chico, pensa na sua filha. Está bem, gente. Foi. Foi ela sim, foi ela. Foi a Fernanda que me ganhou, né? Bom, então não temos mais dúvida nenhuma. Fernanda sabe onde está Simone. Sim. E aí Tchau.